Ontem a seguinte frase foi dita Adivinhem por quem? A frase foi a seguinte Voltamos para namorar Está tudo bem com o Rodrigo Maia, tá? Ok? Adivinhem quem é que falou esta frase? Minto Putsgrila, e o gado com a cara de tacho no chão? Você que foi lá, fora Maia Fecha o Congresso, fecha o Supremo É aí, cinco, agora você é demais, gado Você vai ser, talvez, processado Vai ser investigado, processado Talvez seja preso, segundo o solicitado pelo próprio Procurador-Geral da República Que é capaz do Minto E o Minto está lá de boa, já voltou a namorar com o Rodrigo Maia Pra quê? Pra achar uma solução pra isso que nós estamos vivendo? Não, pra tentar se segurar na Presidência da República Porque tem mais de 30 processos de impeachment lá no loló dele O Minto é demais O Minto não para de mentir Como mentiu quando veio aqui na minha casa E este gado sonso ainda vem aqui dizer que eu que mudei Olha só, vamos ver Vamos ver, Nando Moura do passado contra Nando Moura do presente e o Minto Presidente, isso é possível de fazer? Ou você vai precisar de um apoio gigantesco com o Congresso? Porque você vai precisar entrar naquelas... naquela política de coalizão De dar pra cá, eu te dou isso, você faz isso Todo jornalista tem feito essa pergunta pra mim Como é que você pode fazer um governo diferente do que está aí sem a tal governabilidade? Que é sinônimo de corrupção Que é sinônimo de corrupção Que é sinônimo de corrupção Tá ok? Tá ok? Tá ok? Então o cara entrega... Tá ok? Entrega a diretoria de bancos estatais Em troca do apoio do Congresso É, e o que ele está fazendo agora com o Denox? O que ele está fazendo agora com o Centrão? Ele mesmo falou da boca dele sinônimo de corrupção Aí o Gado ontem ficou triste pra caramba Que eu fiz um vídeo aqui Com o nome o seguinte Os exames de Bolsonaro são falsos? Desculpe, Gado Se a verdade te incomoda muito Você não é obrigado a concordar com a verdade, Gado Você pode continuar muito doido por aí no seu pasto Agora a pergunta ainda fica Cadê os exames sorológicos? Que esses são os que significam? Cadê? Aí você não sabe responder, né, Gado? Aí o Gado cego faz o seguinte E se for positivo? O que que tem? O que que tem que é crime? Porra, ligado! É crime de responsabilidade E ele sabe disso Por isso fez todo esse circo E as... As suspeitas em cima dos exames Se você assistiu o vídeo de ontem Sabe, não param por aí Essa é a palavra do minto Não dá pra acreditar em nada Do que este cara fala Tá aí a cara Tá ok? Tá ok? Loucão! Tá loucão! A frase de ontem foi Voltamos a namorar Está tudo bem com o Rodrigo Maia E você que foi à rua pedir fora a Maia Fecha congresso, fecha STF e tudo mais Com a cara de tacho no chão Porque o que interessa pro minto Não é você É o cargo em 2022 E se segurar na cadeira Tem mais de 30 processos de impeachment lá Cagargo vlog Agadiza O capacho vlog O bergado Panos livres Todo com as caras de tacho No chão E não é Pra achar uma solução Porque não tem Olha só Não tem um plano de reabertura Pro comércio Não tem nada disso Orientou o governo a votar Sim pelo aumento de salário Do funcionalismo público Disse na frente de Paulo Guedes É mas eu veto Tá ok E já sinalizou pro congresso Derrubar o seu próprio veto Este é o minto Tu acha que um cabra desse Tá preocupado com A economia do país Orientou Orientou a votar sim Pelo aumento Do salário dos policiais Do Distrito Federal Que já tem o maior salário Da categoria de todo o Brasil Tu acha que um cara desse aí Tá preocupado com economia Meu amigo E é cínico pra caramba Né Nós todos aqui Estamos esperando A divulgação completa Da fita Que o que está lá Com o Celso de Mello Espero que Entreguem na íntegra Porque o minto Não para de mentir Eu não falei a respeito Da polícia federal Tá ok Tá lá Ele falando a respeito Da polícia federal Não estou falando Da minha segurança No Rio Tá ok A segurança dele Do Rio Ela é gerida Pela GSI Que está em Brasília Então não adianta Mentir Minto A primeira coisa Que você fez Não só Passando em cima De Sérgio Moro Foi colocar Lá O Ramagem Amigo da família Não deu pra colocar O Ramagem Colocou o Rolando O Rolando Chegando lá Em menos de 20 minutos A primeira coisa Que ele faz É trocar o superintendente Do Rio de Janeiro O que é que você Tem tanto medo O que é tão aterrador Que você não quer Que investiguem Em minto E o minto É tão maluco Que ele postou lá Um print De um diálogo Com a Zambelli Zambelli é um capacho Só de olhar A cara da Zambelli Eu já fico com nojo É um capacho Ela não para Vem Ô ministrinho Por favor Ministrinho Não saia não Parece o garoto espertinho Com as ovelhinhas Ai minha ovelhinha Advogadinhos Advogadinhos meus Já está lá Garoto espertinho Sendo elogiado Pelo PT E ele com todo orgulho Voltei no Haddad Voltei no Haddad E tudo mais Se eu me arrependo Do meu voto Não Se eu me decepcionei Com ele Infinitamente Porque é um mentiroso Traidor dos seus eleitores E traidor da nação Ai o minto Vendo a putaria toda Carluxo decide Montar um post Em cima do Do print da Zambelli Ai ele diz o seguinte 20 minutos antes De sua coletiva O ex-ministro Afirma que Não pediria demissão Caso o presidente Revogasse A exoneração Do delegado Valeixo Fica claro Que com a possível Revogação do decreto De exoneração Qualquer interferência Por parte do presidente Deixaria de existir Game over Pelo próprio Zap do Moro Precisa ser muito burro Pra prostar um negócio desse É ré eu confesso É ré eu confesso Sim se você não estivesse Não tivesse exonerado o Valeixo Significaria que você não desejaria Interferir na polícia federal Como o fez E ainda colocou o amigo da família Foi por isso que Sérgio Moro Pediu as contas E é por isso que tá todo mundo Querendo ver o vídeo do Celso de Mello É E ainda fala assim Game over Daí eu sou culpado mesmo Game over Rapaz Se você conta um negócio desse Você não acredita Né Você conta um negócio desse Pra qualquer pessoa Fala aqui O cara tá falando que é game over Porque ele é culpado mesmo Os caras falam Puta que Qual é a lógica Deste animal Animal Isso é um animal De tetas Isso é um rinoceronte Vestido de bailarina Não é possível Um negócio desse Qual é a lógica De um animal desses Agora a nossa moeda Está indo pro ralo Dê uma olhada aqui Neste gráfico O real desvalorizou 44% Olha a relação Das outras moedas Do mundo O que eu falei aqui Fica cada vez Mais claro Não é só por causa Desta coisa terrível Que o mundo inteiro Está vivendo É por causa Da loucura Política Da ingerência Absurda Do senhor Mito Menos 44% De desvalorização Nós vamos ver O nosso dinheiro Se tornar Pó Pó Tá Indo todo para o lixo Escorrendo pro lixo Ainda falo o seguinte É mas a gente tinha que fazer Que nem a Suécia Tá ok O bicho burro A Suécia tem Mais de 350 casos Por milhão de pessoas O Brasil tá com 60 Você imagina Seguindo O O O exemplo da Suécia Nós estaríamos com quantas mortes agora 40 mil 50 mil 60 mil Tem que reabrir sim Mas se as coisas fossem feitas De maneira séria Sem este mito canalha Sempre minimizando O problema Talvez nós estivéssemos Hoje Agora Com planos de reabertura Total Em todo o território nacional Você não percebe isso? Se você não percebe isso Meu amigo Se invista de minhoca Vá pro jardim Vá fazer alguma coisa Porque enquanto Todo mundo Já decide Como é que vai reabrir As coisas O Brasil Subindo Cada vez mais Porque esta Avelharada em Whatsapp Vê lá as mensagens Ah é caixão com pedra Não Isso aqui são os repetilhanos Não tá morrendo ninguém não Ah não sei o que lá Mas veja aqui O caso dos vivos Sai tudo pra rua E tudo mais Esta é a revolta E é urgente Ou este cara sai Da presidência da república Ou nós não teremos mais país Como você está vendo Estamos nos tornando Uma nação De escravos A nossa moeda Desta forma Significa só uma coisa Pra você Nós estamos Nos tornando Cada vez mais Escravos As pessoas têm me pedido Também dicas de leitura Principalmente nesse momento Onde você vê Os conservadores Que se diziam Conservadores Se tornando Idólatras Capachos Nojentos Cegos Não só pela fama Pelos cliques E pelo dinheiro Eu recomendo Do Jordan Peterson As 12 regras para a vida Tá lá na minha livraria Tá bom E nós estamos tentando Trazer também Os livros de RPG O Players Handbook Que é o livro do jogador Do Dungeons & Dragons Está lá também E as coisas estão Aproveite aí Até acabar o estoque lá Com até 50% De desconto 50 Alguns até com 60% De desconto Tá bom Alguns livros Então entre lá E confira O link está na descrição E mais um dia No País do Mito